Terra boa e gostosa, da morena cestrosa, que olhar indiferente. Isso pra mim mudou algumas escolhas. Eu queria saber de você qual é a sua verdade. O que eu acredito é que eu quero o tempo inteiro tentar passar minha energia pras pessoas. Eu acho que isso é a minha verdade. Mulheres. Minas Gerais. Se por um dia o mundo não tivesse regras, o que você faria? Boa noite, Cássio. Boa noite, Brasil. Boa noite, equipe Polishop. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a minha amada torcida Júlia Horta por ter me colocado no Top 15. Vocês são demais. E se o mundo não tivesse regras por um dia, eu não faria nada de diferente do que eu já faço. Porque se com regras tantas pessoas fazem coisas erradas, imagine sem regras. E eu como Miss preciso ser um exemplo. Muito obrigada. Muito obrigado. Oi meus amores, tudo bom com você? É a racota da B. Emotion. Ele já vem com essa esponjinha aqui, tá vendo? Pra você aplicar. Minas Gerais. Minas Gerais. Minas Gerais. Minas Gerais. Parabéns, Miss Minas Gerais. Olha, você já marcou seu território. E agora, a gente já conhece as 15 classificadas. A Miss VM Ocean. Eu estou aqui com a Miss BM Ocean. Miss Minas Gerais. Conta um pouquinho pra gente dessa emoção de ganhar o desafio e de garantir uma vaga diretamente pro top 5. Não tem nem como falar, né gente? Um concurso com tantas mulheres maravilhosas já está no top 5 daquele alívio. Agora me conta, qual o poder de uma boa maquiagem pra potencializar a beleza da mulher? Eu acredito que a maquiagem vem justamente pra mostrar a personalidade de cada mulher. Afinal, todas somos incríveis e a maquiagem só potencializa. Pois é, minha irmã, nada como uma boa make pra dar aquele up. Agora vamos para mais um intervalo. No próximo bloco, nós vamos conhecer as 10 classificadas que vão continuar na disputa pela coroa de Miss Brasil BM Ocean 2019. A gente volta já já. Pela Miss Minas Gerais e pela Miss no São Paulo. Muito obrigado, Tassi. A Minas Gerais esbanja elegância. Sua marca é presença forte. Gostei de sua mensagem, viu? Um beijo pra você. Minas Gerais. Minas Gerais. Hoje a minha profissão como jornalista se uniu a uma nova profissão que surgiu, que é a de influenciadora digital. E eu também estou tendo a oportunidade agora de realizar um sonho pra mim, que é me tornar palestrante. E eu acredito que esse que é o meu propósito. Eu sou apaixonada por isso. Quando eu tenho que dar a minha opinião, eu opino. Miss Minas Gerais. Miss. 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 As pessoas gostidas aqui, elas estão bombando. Eu só quero que as pessoas consigam... Nós precisamos falar sobre sororidade. Só será possível quando começar esse respeito entre nós. Quando nós tivermos empatia uma com as outras. Minas Gerais. Ah, eu fiquei muito feliz de ter vencido o desafio. Realmente, comunicação é uma coisa que eu sou apaixonada. Obrigada. Parabéns. 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 Minas Gerais. Parabéns. E agora, a última pergunta foi feita através do Twitter com a hashtag Miss Brasil. E a Miss Minas Gerais vai sortear o jurado para ler essa pergunta. Quem é seu jurado? Natália Guimarães. Boa noite, Brasil. Boa noite, minha conterrânea de fora. Vocês são todas lindas, meninas. Bom, vamos lá. A Miss Brasil é uma embaixadora do nosso país. Ele é sua identidade também. Como você descreveria o atual cenário da nação para um estrangeiro? Obrigada pela pergunta, Natália. Olha, realmente o Brasil agora está numa situação um pouco desafiadora. Nós temos muitas coisas para mudar. Mas eu acredito que esse cenário fez com que nós percebêssemos o quanto é importante que a gente se una e entenda o quanto o nosso voto importa, o quanto a gente precisa escolher direitos dos nossos representantes e também participar ativamente da transformação do nosso país. Muito obrigada. Muito obrigada, Miss Minas Gerais. Quem disse que o futebol é coisa pra menino? Quem disse que azul é a cor que ele tem que usar? Um homem que é homem de verdade cria um filho mostrando pra ele que a vida tem pra dar Não quero cumplicidade mais Respirem fundo. É a Miss Minas Gerais. Bom, agora restam apenas duas finalistas. Duas mulheres lindas, inteligentes, fortes e muito elegantes. Duas mulheres que compartilham um sonho que só uma delas irá realizar. Ser a dona da coroa de Miss Brasil Be Emotion 2019. A decisão final é dos jurados. Qual delas será a dona da coroa? Quando eu disser o nome da vencedora, a vida de uma de vocês vai mudar pra sempre. Lembre-se que essa coroa traz consigo uma missão que deve ser cumprida com mente, alma e coração. Senhoras e senhores A Miss Brasil Be Emotion 2019 É a Miss Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais É carnaval em Minas Gerais ainda, meu povo! Parabéns a todas as candidatas e pra você, Miss Brasil Be Emotion 2019. Eu desejo que seu reinado seja inesquecível. Leve a força da mulher brasileira pro mundo inteiro. Encante a todos com sua beleza, personalidade. E nunca deixe de lutar pelas mulheres. O mundo sem vocês não existe. Obrigado às queridas Mayra, Mona Lisa, Raíssa e Martina. Foi um prazer estar com vocês aqui nesse palco. Muito obrigado a você de casa que trouxe ainda mais brilho pra esse espetáculo. Obrigado a Band, a Polishop, a todos de São Paulo que nos receberam com tanto carinho. Muito obrigado a nossa equipe, centenas de pessoas trabalhando nesse grande evento. Até a próxima. A gente se vê no Miss Universo, torcendo juntos pela nossa Miss Brasil Be Emotion 2019. Boa noite! Música Música